Ele lidera a classificação, 44 pontos, 41 para o Manchester United. E este Chelsea está muito longe das equipas da France. É décimo classificado com 30 pontos. Sabe por uma mensagem que na Premier League não há espaço para o racismo. E vamos para o jogo. Chelsea Parle, para acompanhar na Sport TV, é o primeiro jogo deste domingo. Um ataque da Premier League. A equipa menos concretizadora. Vem a Mason-Altz. Subida de Hudson-Altz. Mata e Vidra. Retoveram o parleleio por Griswold. Hudson-Altz. Edna Zadner. Atenção, Werner tenta espaço para remate. O tiro foi de Mason-Altz. Muito por alto. Mas fica esta primeira tentativa. O tiro foi de Mason-Altz. O tiro foi de Austin. Em refusal a ração. Mas é n'hação! O tiro foi de Mason. Amém! O tiro foi deitated no optics de ãa Barcelona. é Tiago Silva, mas atira por cima da baliza de Nick Pomp, segue Kovacic, dá para Odoi, puxa para o pé esquerdo, atira por cima da baliza de Nick Pomp, com a bola desfiada por um jogador do Berlin, e é pontapé de canto para o Chelsea, estado nos franceses do Paris Saint-Germain, atenção aqui há um ramaco forte no jogo aéreo, aperta a bola desfiada por um jogador de Nick Pomp, não tem nenhum motor, se é um jogador de internet, a bola desfiada por um jogador de vindas, que parece pra ele, e você diz que ele não pode ir, Solicita na frente, atenção ao cruzamento e o corte de Kamiabran. A um empurrão ali nas costas do seu adversário. A equipa de Xandites, atenção ao cruzamento, Robin Brady. É para o corte, muito tempo desde 2011, depois de ter feito a formação no Manchester City. Aí está o cruzamento, interceptado por ali, outra vez para McNeil. Atenção a Chris Wood, passe de Kovacic para o Hudson-Havoy. Sempre perigoso o Havoy, mas... Das equipas da frente, em termos de... Deve haver rebate de Jorginho, prefere colocar ao segundo posto o cabeceamento de Marcos Alonso. Ainda lá vai Mason Mounts, a bola sai. Chocaram dois companheiros da equipa, Mason Mounts e Itami Abraham. Pede a bola Timo Werner, ao segundo posto. Atenção, ocorre um passo longo para o Hudson-Havoy. Atenção ao Chelsea, lance perigoso o Werner. Na hora H, falha o remate. É a grande oportunidade do Chelsea até o momento. Há espila e coeta. Mas assim, torna trabalho agora de Mason Mounts. Passa por vários adversários, Mason Mounts, mas não... Timo Werner, atenção ao Chelsea, pode ir para golo. Fechou a porta. Leva a bola para a linha de fundo o alemão. O Werner cruza, atenção ao remate sai por cima da baliza de Nick Pope. Uma fase agora de maior pressão. Cruza Alonso, Werner e o tiro outra vez disparatado de Mason Mounts. Vai ter que trocar a botância do Croata. Prefere dar para Timo Werner. Vai para remate e uma defesa relativamente fácil de Nick Pope. Um pouco agressiva a equipa do Chelsea. Odoi. Ainda Odoi. A subida do capitão para golo. Há espila e coeta. Aos 40 minutos. Derruba. A barreira do Pernley. Fazendo de pé direito o primeiro golo do jogo em Stafford Bridge. E com o maré.